Numa distribuição Turner International, Viquinho. Obrigada por me convidar para o almoço, Riquinho. Eu queria que você visse a última invenção do professor Guimbinha, uma come-visão. Que tal um hambúrguer? Eu adoro hambúrguer. Que tal uma torrada francesa? É isso mesmo que eu quero. Uma torrada saindo... Puxa vida, não deixaram nem um pouquinho de mel. Tudo bem, o dono vai apanhar pra gente. É, 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 eu vou. Eu acho que o galo está com problemas. Parece que ele é parte do nosso almoço. Você ouviu um ruído estranho? Isso deve ter vindo do laboratório do professor Guimbinha. Vamos dar uma olhadinha. É por isso que as abelhas estão agindo estranhamente? Sim, sim, eu estou testando a minha última invenção. O comunicador de insetos por microondas. Com ele eu posso falar com qualquer inseto do mundo. Eu posso pedir aos mosquitos que não me mordam? Por que não? E eles vão obedecer. Meu Deus, Riquinho, o que é isso? É um tipo de inseto gigante. Eu sou o Rei Besouro. Rei Besouro? Sim, e agora passe para cá este comunicador. Nunca, nunca, nunca. Ele não pode cair em mãos erradas. Já caiu. Com ele servindo de corda, serei realmente o rei dos insetos. E agora em diante, eu governarei todos os insetos do mundo. Você nunca vai escapar com isto? Não? Veja isto. Agora, minhas queridinhas, façam o que eu mando. É meu! Obrigado por nos trempar, Dola. Sim, Riquinho, o que você acha que o Rei Besouro vai fazer com aquele aparelho que fala com insetos? Vamos verificar no monitor criminal. Em Paris, a Torre Eiffel está sendo atacada por milhões de aranhas. E o Rei Besouro disse que fará com que elas derrubem a torre, se não receber cem trilhões de francos. Aqui em Nova Iorque, o Rei Besouro fez suas tropas invadirem a Bolsa de Valores. E aqui está o Rei Besouro em pessoa! Pobres mortais, testemunhem o poder do Rei Besouro! Estão sugando todas as ações e valores! Venham! Venham, minhas leais seguidoras! O Rei Besouro deixou o mercado de ações no osso! Ai, Riquinho, mas isso é horrível! O Rei Besouro vai entrar bem, Glorinha, e eu sei muito bem como! Aqui vamos nós, turma! Prendam a respiração! O que é isso? Dólar, eu disse a você que ficasse na sua poltrona! Riquinho, olhe! É o abelha móvel do Rei Besouro! Desista, Rei Besouro! Eu estou atrás de você! Riquinho, você está me aborrecendo! Veja isto! Parece que vai ser uma briga e tanto! Segurem-se todos! Nós o perdemos! Encontramos outra vez! Oh, que coisa gelada é esta? É mel de novo! Puxa, atornou os motores! Nós vamos ter que usar um equipamento de aterrissagem! Agora vamos tirar este mel! O Rei Besouro deve ter voltado para o seu esconderijo! Como vamos encontrá-lo? Simples! Este mel vai nos dizer! Vai? Programar a entrada de dados! Entrada sendo feita... Ah, nada mal! De onde eles vêm? Aí está! Localizamos o esconderijo do Rei Besouro! Puxa, Riquinho! Como vamos encontrar a Ilha do Rei Besouro? Ele encontrou por nós! Veja! Ih, tem a forma de uma colmeia! Epa! As tropas de ataque do Rei Besouro! Oh, não! Mais insetos! O que vamos fazer? Inseticida! Esquece, Dólar! Os nossos problemas são muito maiores! Puxas voadores! E eles estão comendo o nosso avião! Preparem-se para abandonar o avião! Dólar, abra a saída de emergência! Não, deixa comigo! Deixa comigo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, que medo! E nós não temos paraquedas! Eu agora quero adi... Até que não é bem assim! Vamos andar bem de mansinho! Eles nos ouviram! Aranha gigante! Estão jogando suas tuas em nós! Ai, fomos apanhados! Riquinho, eu o avisei! Mas você não me ouviu, Riquinho! Você não vai escapar! Isso é o que você pensa! Venham insetos do mundo inteiro! E apaguem o sol! Apagar o sol? Sim! Se a Terra não me der todas as suas riquezas, Eu transformarei a Terra num cubo de gelo gigante! É esplêndido, minhas queridinhas! Continuem o seu bom trabalho! Oh, estou ficando frio! Riquinho, o que você vai fazer agora? Só há uma coisa a fazer, Glorinha! Riquinho chamando Sandra! Riquinho chamando Sandra! Meu Riquinho está em perigo! Aguente, Riquinho! Aí vai, Sandra! Ora, o que é isto aí? Isto aí é a Sandra! Espere pra ver o que ela pode fazer! Primeiro, deixe que me ponha mais confortável, Riquinho! Agora sim! Beija, 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 beija! Obrigado, Sandra! Rápido, Sandra! Um aparelho de som! Certo, Riquinho! Pare, o que é que você está querendo fazer? Pare! Estou acabando com a sua chance de escapar! Não, esperem, minhas criancinhas! Voltem! O que é isto? É um laço que eu fiz com o filho da teia da aranha! Não, meu comunicador de insetos! Quem acha, adora! Quem perde, chora! Este é o meu, Riquinho! Voltem, minhas leais súditas! Voltem! Parece que as suas leais súditas zumbiram pra outra direção! Você pode ter apanhado o comunicador, mas a mim não pegará jamais! Isto é o que veremos! Não! Não, não, não! Parem! Parem! Eu sou o seu rei! Não façam isso! Não! Levem este pilantra direto pras grades! E saem daqui imediatamente! E assim acabamos com o rei dos insetos! E agora, como vamos voltar pra cá? É simples, veja! Oh, o tapete voador! Ah, o tapete tem insetos! Quando chegar em casa, vou passar o aspirador nele! Bom, agora podemos finalmente comer nossa torrada francesa! É, francesa! Dola, quer passar o meu, por favor? E aí Não... Obrigado.